Muito boa tarde, pessoal, quem está a nos ouvir agora, perto do WhatsApp, ou qualquer meio, ou qualquer plataforma do Portal Zaire Music. Hoje vamos ter uma conversa com Leo da Latona, diretamente do Soyo, ele está aqui no Reino, por missão e serviço, e aproveitava essa ocasião para interagir com ele no que diz o respeito ao mercado musical do Zaire em geral, ou em particular de manza com o Reino. Muito boa tarde. Boa tarde, em direito do Portal Zaire Music, mais uma vez agradeço pelo convite, é sempre bom nos sentirmos em casa, então nós estamos em casa. Muito bom, muito bom. Estás aqui no Reino, já te vês a oportunidade de ter contato com alguns artistas residentes cá? Sim, sim, já estive no passado, ainda hoje, tive contato com um dos humoristas, gostei realmente da simpatia do mesmo jovem. E nós temos acompanhado sempre a evolução do mercado do Zaire, especialmente em Banza Congo. Então, como nós somos jovens ligados a artes, arrancadores de vento, agente musical, temos algumas propostas, né? Temos alguns modelos a seguir, alguns exemplos, alguns artistas que a gente vê realmente, uau, o fulano merece. Certo, certo. Qual o balanço que tu fazes do mercado do Reino? Eu acho que há um bom tempo que tu acompanhas o nosso mercado, já tive a oportunidade de conhecer alguns fazedores de música do nosso mercado. Qual o balanço que fazes no geral? Olha, eu digo que é um balanço positivo, porque o Reino é um mercado muito competitivo. Para quem está de fora, não tem noção da grandeza dos nossos músicos locais cá no Reino. Quando eu digo nossos músicos, porque eu também me considero, sinto-me em casa, estou cá no Reino, sou do Zaire, apesar que, infelizmente, por algumas razões, estou fora do Zaire, por motivos de formações acadêmicas. Mas o balanço é positivo, nós temos excelentes artistas. Quero destacar aqui a Catiana, a Catiana Francis, uma das melhores vozes que nós temos a nível do Zaire. Então, se nós unirmos o útil e o agradável, acredito que teremos todo o mérito, todo o sucesso do mundo, para competir com os artistas do mercado nacional. E também destacar aqui o Jovem Fatal Pro. Olha, esse Jovem é uma das promessas, atualmente, da nossa música cá no Reino. Eu acredito, com mais alguns puxões de orelha, eu acredito que ele vai evoluir, até porque já tem evoluído bastante, vai melhorando bastante. Isso é música, requer sempre evolução, ninguém é imperfeito. E todos nós estamos na fase de aprendizado. Então, esses dois artistas, a Catiana, a Fatal Pro, são artistas realmente que merecem. E quais são os próximos artistas a invadir o mercado do Soio, no seu olhar? Nós já temos a Catiana, a Catiana está lá no Soio e já está a invadir o mercado. Ainda hoje, tem um evento da nossa diva, Ana Joyce. E a Catiana foi convidada, é convidada especial para o evento. E depois da Catiana, olha, eu não... É pá, vou arriscar. Eu acredito no potencial do Fatal Pro. São os dois que realmente tu achas que são os mais destacados do nosso mercado? Correto, correto. Até porque eu tenho acompanhado a evolução dos mesmos. São os dois, são os dois que tu arriscas? Atualmente sim, atualmente sim. Nós, num contexto geral, temos vários artistas. Vários artistas? E nós queremos que tu citasse alguns nomes do nosso mercado, tirando esses dois que já acabaste aqui de mencionar. Olha, temos o jovem Sebas Daniel. Este jovem é um talento. Sim, ele já frequenta o mercado do Soio, já tem feito algumas datas. Eu lembro que já teve disponível algumas datas no Soio, fez alguns eventos, etc. e alguns locais do Soio. Tirando esses, alguns. Tente acertar alguns nomes. Temos o Wilson Gross, estão acompanhados alguns trabalhos dele. Não, não, não na totalidade. E também não vou falar só dos músicos, né? Vou me referir também em termos da mídia, né? Falar da cultura, a cultura envolve tudo, moda, mídia. E temos as nossas agências de moda. E também temos a mídia, o Portal Saire Music, que nesse momento está a fazer um grande trabalho. E o Soio tem apreciado imenso. E eu acredito com a evolução dos seus projetos. Chegaremos todos lá. Mas não reitero e vou, mais uma vez, destacar aqui a Catiana, o Fatal Pro, o Wilson Gross. Especialmente a Catiana, o Fatal Pro. São os artistas que neste momento... Em termos de moda, quais são as agências que tu já ouviu a soar? Quais são os nomes mais sonantes da nossa moda aqui nesse mercado? Cá no reino temos, se eu não me engano, a agência Deus Etmo. Deus Etmo de Angola. Correto. Esta agência realmente tem feito um trabalho magnífico. E nós temos acompanhado. Eles, ano passado, realizaram um evento. Convidaram os grupos de moda também. Aquilo foi em 2019. Eu me lembro de levar alguns modelos provenientes do Soio. Do Soio, sim. Quando está a Cidade Fashion, estiveram cá. Pelos dados que nós recebemos, foram bem acolhidos. Foi um evento que foi um sucesso total. Então, eu sou de opinião. Unindo o útil e o agradável, faremos uma boa escolha. Faremos uma boa coisa. E temos tudo neste momento para competir com a Nacional. Unindo o Soio, unindo o Mbanzacongo, Zete e os demais municípios. Nós temos artistas excelentes. Então, esse é o apelo que eu deixo para os nossos empresários. Vamos apoiar a Catiana. Vamos apoiar o Valdez Pires. Vamos apoiar o Fatal Pro. Vamos apoiar o Leite Maciça, a Rosina Arcisa. E todos os outros artistas que estão neste momento a trabalhar. A soar, nível do saio. Para agradecer a nossa cultura. Tivemos aqui a conversa com Leo da Latona, diretamente do Soio. É um dos maiores agentes musicals a nível do saio. Ele trabalha neste momento aqui na cidade de Património Cultural Mbanzacongo. E nós vamos encerrar estas entrevistas. Prometemos voltar em outros espaços com mais novidades sobre o mercado de música no saio. Até aqui ou a continuação do resto do dia.